Meu deus, com tudo. Perceps. Ah, mostra o tentáculo, my friend. Mostra o japonês dentro de você. Veio na cabeça aqueles vícios, titãs, titãs. Titã, coitada daquela mina lá que sangue era verde. Por que, ela é um vulcano, velho? Meu Deus. É o melhor vulcano. Aquilo era bizarro. Desgraçado. Tem quantas key ainda, Grat? Duas. Ai. Acho que vou tirar essa auto-serve aqui pra ele. Divide em dois, faz dois, hein? Lá, zoa. Comprei no Custom Mystery Box. Não, não dividi em dois o vídeo não. Um vídeo só. Nossa, puta edição, hein? Não, não vou editar o vídeo. Vai ficar em um vídeo só. O Ganso, por exemplo, a máxima edição que ele foi foi colocar um texto no vídeo. Vai ficar feio. Colocar uma musiquinha de fuma aí. Ele colocou lá, Olho de Tandera. As mina amam isso, mano. É, tô vendo. Nossa, Chito. Você dá zoom, tá de raspo. De raspo. Meu Deus, Olho de Tandera. Olho de Tandera. A visão ali do alcance. Olho que tudo vê. É, lá vai. Vou ativar essa merda aqui. Olho que tudo vê já é um on-hack, velho. Nossa, porra de ir pra pé. Nego de seu vaca, velho. Vai no hielo. Olha aquele Uber, cara. Que bonito, cara. Olha. Tem Uber completo, não matei nada. Acho que morreu. Ai, morri. As bombas do Ganso tudo mal posicionada. Na verdade, o Taref tá se mexendo. Eu acompanhei ele, é difícil. Ele tem problemas. É que eu não sei quando ele vai se mexer. Familiares e mentais. Mata essa fadinha aqui, Ganso. Vamos ver. Ele joga meu racket. Oh, meu Deus. O Scout fugiu de mim? Não vai fugir de mim. Esse bicho não morre, velho. Olha isso. Aí. Nossa, essa briga de heavy. Pegou minha vida. Ambas de KGB. Russas. Cara, tá boa. Me explica. Como que um TF2 consegue as mesmas pessoas pra lutar entre si, velho? Tipo, tá ligado? Vocês entenderam o que eu falei? Bonito. Não ideia. No Hightower, quando a bomba explode, todo mundo morre. O cara faz o trabalho de levar a bomba e ele explodindo. É. Tipo, WTF? Eles são pagos pra morrer. Que delícia. Só que TF2 é o mundo no qual você respawna. Sim. Por exemplo, nas HQs o Pyro não pode respawnar na vida, Beyoncé. Qual é a resposta do respawn? Na HQ, o Pyro cortou o braço do Soldier e cresceu de volta. Wow. O braço cresceu de volta. Ele cortou a mão. Ele fez que nem os Steins Guns. Eu lembro que ele foi... No... No cara que coida de cachorro e falou costura de volta. Nossa, velho. Ah é, foi a mão, verdade. É, o ZDF inventando a história, aumentando a história. Não, mas foi isso mesmo. É, ele falou no cara do pet shop, sei lá. Ele falou costura de volta. Aí ele falou, mas eu trato de animais. Ele falou, não quero saber, costura. Cara, vocês perceberam que a maioria dos filmes, os veterinários sempre se fodem, velho. Eles costuram o cara todinho e depois eles matam ele. Eu não vi muitos filmes que tem veterinária. Nossa, dropou um item. Sim, acontece. É, porque as... Aquelas... Como é o nome dessa porra? Escaterpi aí. Eu não sei pronunciar o nome dessa porra. Escaterpi. Essas porra. Chama de Taturana já, ele. Lagarca, sei lá. Eu vou jogar isso aí com vocês. Espera aí, eu vou acabar de gravar que eu vou entrar aí, velho. Me upem. Chupar é uma coisa não inválida, aquela fada tá me estuprando. Ai, morri. Nossa senhora. Não preciso de vocês. Não adianta pegar aqui. Eu fui morto por fadinhas. Bom, galera, isso aí. Eu gravei esse vídeo aí, foda-se. Falou pra vocês beijos. Isso aí, eu vou comprar um. Eu tô brincando. Vamos lá. Comprei. Comprei. Tem uma garrafa aqui, eu paro de gravar. Lol, é sweet. Eu fiz o Kumon Ashen Beast. Você tirou a mesma coisa que a minha. E a minha é de fogo vermelho. Guaaaaar. Guaaaaar. É sim, eu sou de fogo vermelho. É o meu do fogo vermelho. É a mesma roupa de Dracolite. Ah! Isso é bom, isso é bom. Morre, que arca é esse? Morre. Daí Chico começando jogar de Dracolite. Virar tanquezinho É fácil jogar Dreador Dracolite Só precisa de vida, vida, vida Vida, vida, vida E um pouco de energia Acho que eu vou vender essa costume e trocar por outra Ah, ela baixa, hein 3.500 fluxos, tico O próximo costume Eu poderia trocar com esse Você pode tentar trocar Por outro, né Até que troca essa daí por outra Que bicho é esse, velho? Fadas gigantes Fada mestre, né É, fada rei e fada rainha É que eles trocam por um Blood Knight Nem fodendo Como não, velho? Blood Knight vale 5k, essa daí vale 3.500 No máximo Por que vale 3.500, de costume? Dependendo do carro, ele vale o carro Essa daí é super antiga Ela lançou com o Dracolite, tá dentro do Alpha O Blood Knight Foi colocado o que? Partiu Um mês e pouco atrás, sei lá Nossa, isso é antigo Não, é que é do Chico É antigo, é do Chico É tipo, há quase um ano Já atrás Foi lançada Esse jogo tem um ano, mano E tá nessa porra Tá no beta, hein Credo Ganso, run Ah, tá fazendo Oi, eu tô matando o que tá teleportando, então É, eu tô morrendo pro bicho que pega fogo aqui Falando em teleporte, o Chico vai lá Acerta a flash, ele é teleportado Tô batida, o Chico vai lá Tô batida Tinha me esconder atrás do muro mesmo, já é Agora ele não vai mais se mexer Aquele diabo Vai, Chico Vai, Chico Ele não vai mais se mexer Você não está permitindo Reflete isso aqui, Pyro Desgraçado Reflete a minha mão na sua cara Ah, o bicho ainda tá me atacando É sério isso Ele nunca vai desistir Ele jura que eu vou poder derrotar alguém aqui Nossa, que moço Lá vem There it comes Ai, Deus do céu Ai, que droga Ponto, deixa eu acabar a garrafa ali Ele tem que estar de frente Pra eu conseguir acertar direito nele Esse só sumou na abelha, né Ele dá fogo É, ele tá dando fogo também Tô pegando fogo aqui Merda Meu Jesus Ganha só mais uma fudendo Aí vai, Zereth Doce Você pode fazer isso, Zereth? É, é, é É, é, é Mas ele tá quase me fazendo tendo que usar a poção Lol Amor, tá bonito Eu tô trocando o Ashing List Gansling e Cubsly E mais Ganslinger cross B Lembra que eu tô fazendo negócio da máscara? É, é verdade Esqueci isso Nossa senhora Ai, ele já vai morrer esse bicho Morri Marre logo Morri Ai, tem uma abelha atrás de si Eu sei, eu vou matar ela aqui Pronto, deixa eu... Vou pegar uma caça aleatória e vou jogar com ela Sniper Eu joguei Sniper Aleatória de novo Médico Eu odeio Médico Aleatória de novo O que? Mas por que? Não quero jogar de Médico Wtf Vou jogar da classe que eu quiser Feds são mais OP Eu tô tentando me fazer a geria reversa aqui Como é que você sabe se algo é raro, Zereth? É porque Quando ele é Black Eu conheço quase todos os estilos que são Black já de cor Porque aí os cara pode vender por sem fluxo Eu fiquei olhando os... Eu dropei uma pinhata da... Me traiu Eu falei, só você não dropa essa merda, Chico Cinquenta olhos eu dropei Oh yeah Spy Caralho Deixa eu ver o que que eu tirei Guardar esse Pain Block pra fazer o... Fazer outro Pain Block, né? É Um Pain Block pra fazer outro Caralho É pra um gato, mas... Ué Lol Que que é isso aqui? Isso aqui é um arco de pinhata? Lol Uma bomba É um arco feito de pinhatas Tão vinte e cinco segundos pra gente ganhar Hum Então deixa eu fazer quatro aqui barato E aí vai dar certinho pra... Fazer... Mas aí só vai dar pra fazer o último Caralho tá chorando mano pra eu vender o bagulho pra ele Tirei Heart of Darkness Oh yeah O que que você faz mesmo? Eu posso comprar um barato dessa buceta aqui Um barato muito louco O cara tá chorando pra eu vender por aí Bom, eu tirei dois Heart of Darkness, já valeu a pena ter vindo fazer esses baratos Mais todos... Mais todos... Mais todos os olhos, etc... Deixa eu ver aqui Vou colocar um Deadshot, Zeraf Deadshot? É... Quatro e quinhentos, eu acho 跑法ado Pia de Mewtwo E aí só tem o sniper Tenta troca por dois coração da escuridão Então dá pra você pegar o rifle você vende eles por dois mil e quinhentos flux E aí você vai pegar, eu amei Chichi, ele conseguiu me empurrar e se fomizar. Ai, lava, como eu gosto de você. É tão quentinho aqui. Pena que os monstros têm medo dela. Eu vou ficar passando por aqui. Tenho medo de vocês às vezes. É, tem é mesmo. O pior é quando o Chico começa a falar a viadagem absoluta dele. Ah, isso eu sei. Eu? Não sei você não. Você não viu pessoalmente. Nossa senhora. Mas pior do que já é atualmente. São terror, rapaz. São monstros. O pior monstro da história. Nada. Espero que eu não matei ninguém ainda. Por enquanto, se quiser umas facas, tem aqui. Ele também não tem faca? Ele não tinha uma bandeira fly, sei lá? Quem? O Chico? O Yellow é tipo aquele gordão lá do procurado com faca. Lol. O cara manja das facas. Mas eu não manjo das facas. O Gordão do procurado. O Gordão do procurado. Eu gostei daquele filme até. É legal, mano. O filme é um filme, sabe? O Procurado. Lol. Eu ando. Não sei. Você já assistiu, velho? Aquele que a bala desvia. Ah, agora sei. Sério que o bicho teleportou aqui em mim? É claro que ele teleportou em você. Você paralisou ele. É um teleporter. Ele matou seu bicho. Nossa senhora. Matou seus mobs. É, já estou vendo ali o som. Caiu aqui o chapéu de um dos meus mobs. Nossa, mano. Tô começando a ficar tonto, velho. Ai, tomei o soco. Aê, derrubei ele. Good job, mate. Ai, tomei. Correu. Tomei uma, fui jogada na lava e a outra ainda me acertou. Era aí que eu posso... Eu nado na lava. É mesmo, Zé ref subiu lá pra cima e eu... É de nada. Fuck the police. Eu sou um dragon, bitch. Ok. Meu amor, tá bonito. Ok, agora você está indo até o dick. Droga. Quase. Pera. Pronto. Ainda ganhou na lava pra me fazer mais feliz ainda. Será que um dia vai sair T2-3... T2-3 não é T2... T2-2 episódio 1 vai sair. Já está complicado. T2-2 episódio 1. Falei que é um bom nome, cara. Claro. É um nome que vende. F2, episódio 1 Oh my god Vamos acordar a vida Olha o Dimmer E aí, Dimmer Nossa Morri Ai, gente, eu vou parar de gravar Tô começando a ficar cansado Você quer falar alguma coisa? Olá, o Akba Hoje é sexta, né, mano? Nossa É mesmo, né, ó É sexta, né? Por que eu tô falando com vocês? Eu devia ter ido com um fardo Na verdade é hoje Como eu tô sem dinheiro, eu tô aqui É, então Você gastou seu dinheiro comprando coisas Não, sem dinheiro, mano Quebradão Um monte de Doritos e Heineken, velho Isso é troco, velho Isso é troco, velho Isso é troco, mano Já que ele não quer esse pai Ele ostenta Falta as dízidas, tá ligado, irmão? Prejudica o Zeré Nossa Eu tomo a última garrafa de ice Aqui da época que o tio Chico veio aqui fazer um churrasco na minha casa Eu comprei três ice pra ele e tomou uma Em dois segundos É claro, porque ele não bebe Ele é quietinho Ele é certinho Até parece Até parece, né? Eu sou o cara vendo o certo do mundo Eu sei Não, deixa Não, vamos fazer um churrasco da hora em casa, né, mano? Deu o Chico, não tomo cerveja, né? Deu Falei, puta, fodeu, né? Vamos ali, vou pegar umas R$100.9 Ah, não, tá bom Eu tomo Tomou uma e olha lá Eu te ajudei a ele tomar ainda Nossa Chico, você é uma Você é uma vergonha Não, não, ele é um exemplo Um exemplo pro quê? Pra pessoa boa? Ele não é uma pessoa boa Sério, você vê ele bebê, achei que ele é tão ruim do jeito que ele é Ah, sim Eu não gosto de coisa amarga, mas eu não gosto Ah, então você não sabe o sabor da vida Amaro Não é pra você sentir o gosto, é preciso que você vai lá baixo Daí, é outro que não sabe beber, aí é outro Aí não, aí não Você comprou barato e nem gente o gosto, aí é foda Aí é beber tequila Você é louco Saí louco Pra sentir igual, você tem os bichos aqui Bicho, aí é eu quando ele tem pôr de limão É, suba de limão, muita vodka Não quebra ainda os baratos ali Peraí que tem uma abelha ali ainda Morreu Não, ainda tem uma aqui Essa foi a última, Shadow Key? Ah, sim, foi Holy fuck Tá, peraí, deixa eu trazer os bichos aqui pra baixo Na penúltima eu consegui o pain block, né? That lucky though Eu não tirei nenhum item preto, velho Negro É essa aí Vou falar preto só porque tem uma esfera preta em volta Tá, item sombrio Ah, tirei agora, é? É Ah, go fuck yourself Não, não tirei não, brincadeira Ué, 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 ué Sua desgraça me alegre Tá, porra Nego é máfo Nossa, eu dropei um... Boom of bliss, não Hum, tá, porra, uma explosão É... é um chapéu de coisa, não é? Não, uma melee Acabou o round, o round não acaba Tá, deixa eu dropar aqui as coisas pra mim É isso aí, acabou o round Acabou esses dois vídeos que vocês viram aí, que eu vou dividir em duas partes Eu não tive nada a ver com isso É isso aí Mano, nossa, eu ficaria muito orgulhoso Cara, velho, imagina, velho Então, né Vai ver, depois que você falar isso no vídeo, eles me patrocinam Imagina, mano, até pela Kaiser, eu ia ficar feliz, né Um monte de kid bebendo Nossa Caralho, mano Puta merda Gente, essa é processada, mano Acho que eu vou ter que cortar essa parte É, então Processada, só os DG, bebê No 8, o que é que? Tio Chico, sou seu fã Não sei, mãe Me mandaram aqui no vídeo no YouTube Falaram que se eu dar um gole aqui, disso aqui, vão me dar um hatch Eu vou jogar melhor Que nem o Yellen, tô jogando Acabou Acabou, acabou a minha seado aqui Bom, acabou a gravação Tchau, fui